Bom dia, preciosa! Tô sozinha, sim, em casa. A mãe do meu marido pediu pras crianças irem lá tomar café, chamou, né? Não pediu, chamou eles pra tomar café lá. Eles foram. O Gael, a Clarissa e a Melodíada. Até pra escutar os passinhos deles andando lá em cima, pois é. Ela chamou eles pra tomar café lá, preciosa. E o Ney foi trabalhar. E a Jade ainda tá dormindo. Eles acabaram de acordar e já subiram. São 9 horas da manhã, mais ou menos 9 e meia. E, ó, porque eu quero tomar café sem a Jade tá acordada. Mas se ela acordar, tudo bem também. Ela come comigo. Olha só, a lombriga falando mais alto. Tô com vontade de comer hambúrguer. Só que pra mim, hambúrguer bom é hambúrguer feito em casa. Preciosa, porque é tipo McDonald's. Não tem nem gosto o hambúrguer, entendeu? É gostoso, é gostosinho, vai. Vou confessar. Mas é mais gostoso de casa. Preciosa que você coloca o que você quiser. Aí, eu tenho aqui carne moída. Olha. Carne moída. Exatamente. Eu vou fazer um hambúrguer muito rápido. Muito rápido. E o Ney, antes de sair, eu obriguei ele a comprar pão pra mim. Então, bora fazer um hambúrguer rápido pra tomar um cafezinho. E um chá. Hum. Tem um chazinho de maracujá. Então, eu vou tomar chá e hambúrguer. Hum. Tem um chá e hambúrguer. Olha isso. Então, o Ney trouxe do trabalho dele semana passada. E como eu sou uma mãe previnida, eu já fiz algo três hambúrgueres aqui. Porque eu sei que as crianças vão descer rapidinho e elas vão querer. Então, eu já tô entendendo. Eu preciso parar e fazer pra elas. E aí E aí E aí E aí Vou fazer o leite da Jade, porque ela já está falando, então, já esquentei aqui a água. E aí, preciosa, ela tá lá, mamãe, aí eu já falei, oi, preciosa, eu odeio deixar minhas crianças chamando, eu nunca deixo. Por mais que, às vezes, eu nem vá escutar, assim, dar muita atenção, eu sempre falo, oi, tô aqui, fala. Eu nunca deixo eles, tipo, chamando, chamando ou chorando. Eu sempre falo, oi, o que que foi? E aí, minha Jade tá lá, mamãe, eu tô, tô pando leitinho em pó, porque aqui, ó, a gente colocou farinha láctea. Farinha láctea, farinha láctea, isso aí. E, eu coloco farinha e o leitinho em pó. Precisa achar um pote pra pôr o leitinho em pó. Olha lá, que peguiçosa, tia. Olha, tia. Olha, 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 olha. Olha, bom dia, tia, tia. Quem quer, tia, tia? É uma coisa mais descabelada. Mamãe não penteou o bebelo antes de você, Mimi? Ontem, preciosa. Que isso? Tê, tê. Hum, não acredito. Não, não. Gostosa. Dei um banho nessa mina ontem à noite. Dei um banho ontem à noite nela, pentei o cabelinho, pensei, amanhã vai acordar bonitinho. Tá toda descabelada, mas tá bonitona. Tá, né, eu vou tirar ela do berço. Como... Eita. Nossa. Caiu uma madeira. Eita, quase que quebra. Olha, eu não tenho outra. Mas eu sou uma mãe responsável, olha. Nossa. Titias, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Uh, vamos ver a janela. Mamãe. Ai, que haja luz na vida de vocês, preciosos. Eu vou colocar minha brotinha pra tomar. Olha lá. O quê? Caiu o Tete. Eu vou botar ela pra tomar café. Tete, ela chamando Tete, ó. É, eu vou botar ela pra tomar o leite aqui na cama, ó. Da... Da... Tete. Aqui a caminha da... Da Clarice, porque aí... Ela já toma café e já pode sair. O quê? O que você tá vendo? Tete. Tete. Gostosa da minha vida. Ai, que menina gostosa. Que gostosa essa menina. E deitou de bom. Tetezinho. Yummy. Pegou o cobertorzinho dela. Que ela vive arrastando pra cima e pra baixo, né? Só que esse daqui é muito grande. Vou pegar um pequeno. Tem um cobertorzinho pequeno que a gente prefere dar pra ela, porque é mais seguro, digamos assim, pra ela não tropeçar, não ficar cheia de pano. Aqui. Preciosa. Essas mantinhas aqui, ó. Oh, que gostosa. É fofinha mesmo, por isso que ela gosta. É o dia inteiro com essas mantinhas aqui. Ela não aguenta ficar sem. E aí foi presente de uma preciosa, quando ela tava grávida ainda. Acredita? Aí ela comprou duas e mandou aqui pra casa. Oh. É as minhas mantinhas favoritas, tias. Ih, eu preciso arrumar essa casa preciosa, porque tá um furdunço. Mas primeiro, querida, vou tomar meu café, porque hoje meu café tá diferente, eu mereço. Tô esquentando o pão na airfryer, tá murcho. Nem comprou hoje, mas já tá murcho. Tá, eu tô dando uma crocança na airfryer. Hum, chá de maracujá preciosa. Chá pronto, sabe? Chá pronto não, né? Tem que pôr água pra esquentar e colocar o saquinho. Aí já a gente vai me amando. Deixa eu ver aqui se o pãozinho já tá bom. É bem rapidinho, é só pra dar a crocância mesmo. Juro, tava murcho. Acho que deu, ó. Agora sim, tá crocante. Eu tô dando muro. Não tira isso de mim. Eu sei. Ela tem que parar de tentar destruir as pessoas. Ela foi sempre de olho na grama do vizinho. Se concentra na sua. Eu disse, cuida do seu jardim. Claro. Pode ir. Será que a galerinha chegou? Tive que colocar essa coisinha na cana. Mãe, hoje não, meu amor. Ai, que medo. Mãe, hoje eu quero. Ô, meu amor, você sempre quer. Você sempre quer vovô esmeralda e titia Bélula. Aquelas chatas. Elas são chatas. Elas são chatas, mô. Não, não. Vem aqui, eu vou te pegar. Ai, a gente... Ai, a gente correu. A gente correu? Ela quer que eu brinque de pegar. Ó, a mamãe vai limpar aqui o quarto. Preciso muito. Ó, sai da beira. Sai da beira. Mamãe precisa limpar aqui o quarto. Vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar a limpar o quarto? Eu vou pegar só um pouquinho, tá? Eu não quero ficar longe da cama aqui. Esse povo aqui, tudo na cama. Ô, eu vou pegar você. Não é pra você descer. Não, não é pra você... Não, não é pra você. Não, não é pra você. Oh, meu Deus Eu também sou bagunceira A cabeça na parede Ai, que medo, que medo Ai, que medo dessa turma Preciosa, eu preciso limpar essa cadeira Ela tá encardidinha Não tá tão assim, mas O bicho Olha lá o bicho Olha lá, vai assustar as irmãs Olha lá É o bicho Olha lá, mostrando que não é bicho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você já experimentou Olha lá, querendo calçar meu sapato Tá bom Tá bom, meu amor Obrigada, viu? Obrigada Deixa eu calçar, né? Olha, Preciosa Eu vou lavar essa cadeira aqui Vai ser uma loucura Olha lá Olha lá Cuidado Eu vou limpar então essa cadeira aqui Olha, ela é de colorino Então não é tão difícil assim Eu vou esfregar um pouquinho ela Aqui tá encardidinho Porque o ruim de couro branco, né? Aqui, conforme você vai sentando A roupa mesmo, acaba até manchando Então eu vou limpar Porque ela tá um pouquinho encardida, ó Inclusive aqui, olha como tá Encardidinho, tá vendo? Vamos limpar isso daqui Arrumar aqui meu quarto Dá licença, Jade Olha a dificuldade Jade Ah, vou lançar de prana Preciosa Ontem eu comprei esse pacote de fralda aqui, ó Porque acabou a da Jade XG 66 fraldas, vem E a gente não achou na internet mais barato, né? As crianças acabaram de fazer um lanchinho Um suquinho e um pãozinho Fiz um lanchinho pra ela Jade, Jade Mamãe, dá, peraí Aí a Clarice pegou Eu tava aqui comendo Olhou esse bebê aqui, ó Aí ela falou assim Mamãe, ele usa fralda? Aí eu falei Eu uso, filha Ele é bebê Aí não, ele não é bebê não Ele já cresceu Ela falou Eu falei Ele não é neném? Ela, não Ele era neném Agora ele já tá grande Ele não precisa mais usar fralda Ela falou do menininho Ele não precisa mais usar fralda 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 Coloquei um vestidinho precioso, olha Malovito Esse vestidinho é muito gostoso Ele é bem básico, básico, ó A alcinha, tá muito bem no corpo, olha Eu coloquei ele porque, nossa Me deu um calor agora Mas olha, eu vou arrumar aqui o guarda-roupa Vou tirar coisas que eu não vou usar mais Tem sempre aquela coisa que a gente fica assim Não, daqui a um ano, quem sabe Se eu for para Cancun eu uso Não, eu vou tirar tudo isso, precioso Ai que testão Mas enfim, sem desculpas Eu vou tirar e pronto Porque a gente sempre fica achando um motivo Pra ficar com aquela peça, né Eu vou tirar, mas assim Vou confessar que eu acho que nem tem muita coisa pra eu tirar não Mas eu vou tirar mesmo assim Até aquelas que eu fico meio assim Não sei lá, tá, eu vou tirar Porque eu quero levar o mínimo de coisas possível Porque o espaço não é tão grande Nenhuma casa que a gente viu Tem um espaço tão grande a ponto de Caber guarda-roupa e tudo mais Então a gente já tá pensando em tudo, sabe Então a gente tem que Mesmo levar só o que a gente realmente precisa Pra essa nova fase Eu vou arrumar só o meu, tá? Porque eu donei Ele até tirou bastante coisa pra doar Então o dele tá ok Só que a parte do nem eu nem mexo Porque ele escreve, anota música Escreve nomes de livro Que ele quer e tal E aí ele não gosta que mexe Porque ele não gosta de perder As anotações dele E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto